Oi gente, tudo bem? Estou de volta. Eu sou William Silva, muito bem-vindo ao Diário do Will e os mais belos lugares do Brasil. Hoje, continuamos a desbravar o estado de Mato Grosso e suas belezas naturais. Você vai se sentir entre o céu e a terra. Vamos conhecer o mais belo ponto de contemplação do horizonte em Mato Grosso. Você não pode perder. Fique comigo e aproveite a sua viagem. Mas não se esqueça, preservar a natureza é essencial para a vida. Estamos em Chapada dos Guimarães, a 67 quilômetros de Cuiabá e a poucos metros do Morro dos Ventos. Um lugar mágico onde você vai se sentir literalmente no céu. Venha comigo conhecer esta experiência. Bem-vindo ao Mirante Morro dos Ventos. Estamos a 200 metros de altura e a partir daqui, em dias ensolorados, a melhor visão do horizonte de Mato Grosso. E em dias nublados, aquela sensação de estar entre as nuvens. E deste lado, você pode apreciar os paredões de Chapada e uma pequena e preguiçosa caminhada. Agora, eu recomendo que você aproveite este pequeno pedaço deste mundão. Tchau. 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 Tchau Tchau. Tchau Tchau. Tchau. seu like e também se inscreva para me ajudar e receber os nossos próximos vídeos, ok? Se você é aquele apaixonado por cachoeiras, clique aqui que eu vou te mostrar a mais bela e mais popular cachoeira de Mato Grosso, ok? Bom gente, por enquanto é isso, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo passeio. Até lá, tchau tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri